Salve torcedores das caídas, como vocês estão? Hoje eu trago mais uma notícia aqui no canal, como vocês já sabem eu me chamo Jacó e esse é o canal Portal Gigante da Colina. Enquanto o Gigante da Colina se prepara para enfrentar o Red Bull Bragantino em mais uma batalha no Brasileirão, os bastidores fervem com uma novidade empolgante, um novo patrocinador máster está prestes a desembarcar no clube. Segundo informações, o Vasco está finalizando um acordo milionário com uma renomada empresa portuguesa do ramo de apostas esportivas. Se tudo se concretizar, os cofres cruzmaltinos receberão uma injeção de 75 milhões de reais por ano, totalizando incríveis 150 milhões de reais ao longo de dois anos. É dinheiro que valoriza o manto e fortalece o time. Os dirigentes vascaínos têm se dedicado arduamente para atrair parceiros de peso, e parece que o esforço está prestes a render frutos. Uma pausinha aqui para dizer que se você não quer perder nenhuma notícia do nosso time de coração, já deixe seu like. Agora continue com a notícia. A expectativa é que o anúncio oficial seja feito em breve, trazendo ainda mais empolgação para a torcida, que aguarda ansiosamente para ver o novo logo estampado no uniforme cruzmaltino. Mas as novidades não param por aí. Além do novo patrocinador, o Vasco está em negociações avançadas com outros possíveis parceiros, sinalizando um futuro promissor para o clube. Enquanto isso, dentro de campo, o técnico Ramon Dias e sua equipe continuam trabalhando duro para superar desafios e surpreender no Brasileirão. Com a vitória recente sobre o Grêmio, o clima em São Januário melhorou, mas a exigente torcida vascaína sabe que é preciso evoluir constantemente. Agora chegamos ao final da notícia, e se você é um torcedor fanático, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. A qualquer momento, trago mais notícias do nosso gigante da colina. Fiquem ligados!